lisa me diga uma coisa você gosta mais da fátima ou mais da sininha que pergunta sem pele em cabeça porque na fila tô falando sério porque sabe tem dias que eu penso que que eu gosto da sininha no outro dia a fátima não me sai da cabeça se continuar assim a minha cabeça pira viu que a minha opinião sincero você não gosta de nenhuma das duas você é um tremendo do mulherengo tá que eu tenho que eu sou um gostoso a mulherada me canta na lata na cara dura pra mim eu posso fazer que sabe às vezes até fico sem jeito tem tanta mulher em cima deve ser mais uma mulher aí atrás de você acho melhor você correr é deve ter uma fila aí na porta coisa louca filha é um gostoso que coisa se me permite não parece a mãe do hotel mas parece a irmã isso sim obrigada lisa eu precisava muito falar com você claro sim claro é fiquem à vontade já tenho que sair mesmo mas apareça você é viúva não é você deve ser tão solitária quanto eu pai você não tá atrasado sim sim claro dá licença então é pois não é espero que a gente se encontramos mais tarde algum dia aí tá com licença hein tchau e irmã e tudo bem contéu que que houve dono josefa eu sei de lá ontem ele tava bem a culpada fui eu lisa ai dona josefa que que aconteceu a senhora falou do alexandre com ele que que houve então disse na personal deixa eu te contar meu deus sabe que o que que é esse erro fim de muito mais tempo atrás eu não tô orgulhosa sabe delisa eu não quis que aquele pai do teu casasse comigo só porque eu tava grávida Eu fugi, eu sumi, eu vim pro Rio, eu criei meu filho sozinha, ontem, ele jogou tudo isso na minha cara, a Dona Josefa, o que a senhora contava pra ele, falava o que, que era separada, o que que... Eu nunca falei do assunto, sabe, eu deixei ele pensar o que ele quisesse, aí, essa revolta ontem vinha toda pra fora, eu não sabia, Lisa, que ele sentia a falta do pai, eu vivia minha vida toda pra ele. Pô, Dona Josefa. O pior não é isso, o psiquiatra proibiu a gente visitar porque teve uma crise mais isolida depois. Ai, meu Deus. O que que a gente vai fazer, Lisa? Ai, ai, não sei, vamos, vou, tudo bem, eu vou ligar pro Dr. Alberto, ele vai falar alguma coisa. É, vamos falar com o Alberto, meu Deus. Tá, Dona Josefa. Não, 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 tudo bem, fica calma, a gente vai dar um jeito. A gente vai, vai dar um jeito, fica calma, tá? Oi, Lisa. Oi, Naná, oi, Hélio. Oi. Hélio, essa é a Josefa, Hélio, Naná. Josefa. Hélio. Não é possível, depois de tantos anos. Vocês já se conheciam? É. Não, o que que você tá fazendo aqui? Não é possível, não posso acreditar. Ele é meu noivo. Ele é tio da Sofia. Ai, meu Deus, eu não posso acreditar. Meu Deus que te mandou, Hélio. Eu rezei tanto pra encontrar um caminho. Só pode ser coisa lá do alto. Peraí, gente, que papo é esse? Do que vocês tão falando? Sabe o que, Naná, é que eu e a Josefa somos da mesma cidade, e nós, nós crescemos juntos. Vamos tomar um café? Toma um café. Dá licença. Hélio, você pode não acreditar. Mas sabe aquele filho? O nosso filho? Eu tive ele. Ele tá precisando muito de você, Hélio. Tchau, tchau.